Fala Fiel, beleza? Silvinho não é mais técnico do Corinthians Mas antes da notícia, se você for novo por aqui, se inscreva no canal Deixe o seu like, ative as notificações e bora pra notícia Na noite de ontem, após a partida vexatória do Corinthians contra o Santos Duílio Monteiro Alves apareceu na coletiva E comunicou a demissão de técnico Silvinho Braublau, esse estagiário Então, fiquem aí com o vídeo do presidente do Corinthians Um grande abraço a todos, se inscrevam no canal e valeu! Boa noite a todos, boa noite especial a Féu Torcida Após o jogo, nos reunimos no vestiário, eu e a diretoria de futebol E entendemos ser o momento de interromper o trabalho com o nosso treinador E o momento de fazermos uma correção de rota Então, vim aqui pra comunicá-los E aproveito pra agradecer todo o empenho do Silvinho Todo o trabalho, toda a dedicação ao Corinthians e de toda a sua comissão Amanhã nos reuniremos novamente pra decidir agora os próximos passos Boa noite Obrigado, presidente